Se você que tem doutorado ligado comigo, se liga porque hoje tem entrega de prêmios, hoje tem sorteio do valor de 500 reais do Avancar, hoje tem receita também com o Cleison. Dá pra vir aqui? Vem cá comigo que eu vou aqui com a receita com o Cleison rapidinho. Que até que fim, Cleison traz uma receita fit pra gente, né Cleison? Tudo bom? Tudo bem. Já tá de microfone? Eu não. Ele não tá de microfone. Fala tudo bem aqui, ó. Tudo bem. Tudo bem, né? Olha, o Cleison vai correr aí rapidinho pra poder botar o microfone. Daqui a pouco eu vou aprender a fazer uma receita super fit. E enquanto isso, você liga pra gente, participa, tem entrega de prêmios do Avancar. Vai ter sorteio de 500 reais pra você que comprou o jornal, pra você que comprou o jornal e depositou o cupom lá. Vai ter premiação pro Dia Internacional das Mulheres. Vai ter sorteio da Carol Bruticento pra você que assiste o programa da comunidade. São 11 horas e 7 minutos, o agora desta sexta-feira especial Dia Internacional da Mulher já começou. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, vem cá comigo. Olha aqui, ó. 500 reais hoje no nosso sorteio do Avancar. Você que comprou o seu cupom, comprou o seu jornalzinho, preencheu o cupom, colocou aqui em uma das urnas espalhadas aí pela cidade. 500 reais, já fui lá, já fui lá, já fui lá. Vai ter receita também, tá aqui, ó. Vai ter receita fit. O Cleice foi lá botar o microfone, daqui a pouco a gente vai trazer pra você. Vai ter a entrevista da Corrida do Dia da Mulher com a Jeronisa, que já está aqui, vai explicar pra gente como é que vai ser. Cheio de evento, vai ter homenagem, porque hoje é o Dia Especial, hoje é o Dia Especial da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher é o Dia Especial. Vai ter transformação também na Carol Bruticento. Tá aqui o Valsh, olha, é você que assiste o programa, liga pra participar, manda a foto assistindo o programa, tá bom? Tem que mandar a foto lá, fazendo aquela selfie, assistindo o programa pra você poder levar essa super transformação. Cheio de prêmios. Cadê o pessoal do WhatsApp? Depois coloca aqui o pessoal do WhatsApp, que o telefone é 993-27-6649. 993-27-6649. Manda foto, manda o vídeo, deitadinho. Tá preparando um almoço especial nessa sexta-feira? Então, deita o celular e filma e manda pra gente, que a gente tá aqui esperando pelo seu contato, esperando pela sua ligação. Participa do nosso programa da comunidade, que ele tá assim, olha, cheio de coisa. Mas o programa da comunidade tem, infelizmente, notícias tristes, porque enquanto estiver acontecendo coisa triste, a gente vai trazer a reclamação. O Vanderlei Modesto foi atender o apelo da telespectadora, que teve a moto roubada em frente da casa dela. A dona Tônia ligou ontem aqui pro programa, eu conversei com ela e ela tá pedindo ajuda pra poder recuperar a moto que serve pro sustento. Ela usa pro café da manhã dela. O homem de sapato azul foi lá e conta pra gente como é que foi. Rua Fluminense, o bairro é Cidade de Deus. Zona leste de Manaus. Uma rua bastante movimentada durante o dia. Mas a noite é uma rua silenciosa. Uma rua que mal passa carro. Uma rua que não tem iluminação pública. E foi aqui nesta rua que esta mulher, Tônia Neri, teve o seu único veículo. A sua motocicleta, uma moto Yamaha, Clipton, laranja, que está envelopada de bronze dourada, de placa PHA 0668. Teve a moto dela roubada. Ela estava aqui, tentando entrar em casa. A casa aqui não tem número. Mas ela estava aqui pra entrar. Quando de repente, sorrateiramente, apareceram dois homens e uma motocicleta. Uma bróis preta. Uma bróis preta. Um levantou a camisa e mostrou pra ela um revólver. Passa a moto. Ela, nervosa, entregou o seu único veículo. Que ela trabalha como autônomo. Ela vende café aqui próximo. É a maneira dela ganhar dinheiro. Com muita luta, ela comprou essa moto. E aí, levaram a moto. No dia 1º de março de 2019. Uma sexta-feira. Que parecia uma sexta-feira tranquila. Que ela já ia dormir. Ia colocar a cabeça no travesseiro. Ia rever as contas. Já programando o que iria comprar no outro dia. E aí, teve o seu veículo, a sua moto, levada por dois bandidos. Ô, Tônia. Me fala uma coisa, Tônia. Você fez um boletim de ocorrência. Fiz o BO de ocorrência, né? Dia 1º de março. E eles pediram só pra mim ficar na guarda, né? E esse veículo, eu comprei ele com muito sacrifício. Quando eu saí do distrito, porque eu sou autônoma. Eu trabalho vendendo roupa, fazendo cobrança. Pago meu aluguel através dela. Sustento as minhas duas filhas, porque nenhum dos pais me ajudam. Entendeu? E ter uma banquinha de café da manhã. Então, me atrapalhou muito, entendeu? Porque eu dependo dessa moto pra tudo. Pra fazer cobrança, levar menino pra escola. Pra marcar consulta. Entendeu? Eu peço, encarecidamente, que quem vê a minha motinha por aí é uma Krypton e a Marra. Ela é cor laranja, só que ela está envelopada com bronze dourado. Por favor, me procure. O meu número é 9147-4618. Desde já, já agradeço. Porque eu sei que muitas pessoas passam por essa situação e só quem passa é que sabe como é que é a situação. A polícia está no encalço desse pessoal. A polícia vai, com certeza, atrás desses bandidos. Conforme eu disse no começo da reportagem, a rua aqui, ela é bastante movimentada. Inclusive, aqui tem outra situação, que são essas carretas aqui, que atrapalham o trânsito das pessoas. E os bandidos se escondem atrás das carretas. Vai ser outra história, pra um outro momento, um outro assunto. E aqui, a Tônia Nery, que está pedindo que encontrar a motocicleta dela, que está aí no vídeo. A placa da moto, tá aí a moto. Que, por favor, entre em contato com o número... 9147-4618. Peço, encarecidamente, que me ajude. Porque é o único meio de transporte que eu tenho pra fazer minhas cobranças, pagar meu aluguel, sustentar minhas filhas, dar o de comer pras minhas filhas. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, atrás da moto da Tônia. Que nós vamos encontrar para o programa... Agora. Obrigada, Vanderlei Modesto. Lembrando, Tônia, que você pode acionar a Defensoria Pública do Estado do Amazonas pra poder cobrar a pensão alimentícia do seu marido. Porque eles são obrigados, os pais das meninas, são obrigados a sustentá-las também, assim como você também está sustentando. Quero mandar um alô rapidinho aqui pro pessoal ligado comigo no Facebook. Raimerson, obrigada, Raimerson, pela audiência. O André Gama também. Alô, André, muito obrigada pelas felicitações do Dia Internacional da Mulher. Mas agora, o Emerson Santos traz um recado pra gente no Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcia e telespectador do programa da Comunidade. Hoje é Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, pra você, mulher guerreira, pra você que todos os dias trabalha, traz o sustento pra sua família, pra você que é o pai e mãe da sua família. E pra você que está aí me assistindo, pensando assim, poxa, não recebi um presente, não ganhei uma flor, não ganhei nada no dia de hoje. Então receba a bênção do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua família. Minha mãe foi uma guerreira, viu? Minha mãe ensinou tudo da vida, tudo que eu sei, eu devo à minha mãe. E você tem que ser, é, dever esse, esse bem que você tem, que é a vida, a Deus. Mas hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas todos os dias é o dia da mulher ser amada, compreendida, ser respeitada. Ah, esse é o bem da vida. Parabéns pelo seu dia, viu? Mulheres que fazem a diferença. Parabéns, parabéns, vocês merecem. Você, Márcia, e todas as mulheres aí da produção do programa Agora, parabéns, viu? Felicidade e Deus abençoe cada uma de vocês. Minuto Oferta está no ar, sabe de onde? Tropical Multiloja Saldanha Marinho. Esqueça tudo que você ouviu por aí, viu? Aqui, menor preço, facilidade, bom atendimento, são os ingredientes do sucesso, é claro, da Tropical Multiloja. Estela, tudo bem, amiga? Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo seu dia, viu? Muito obrigada. Tá bom. Vamos falar de ofertas e novidades. Dá uma olhadinha aqui, telespectadora. Está faltando na sua cozinha, viu? Você não é completa. Você não é completa se você não tiver esse jogo na sua cozinha, não é isso? Isso mesmo. É um jogo de bico de jaca, onde você pode estar encontrando a Tropical Multiloja da Saldanha Marinho por apenas R$ 49,90. Mentira. Seis peças? Seis peças. Olha aí, mana. Olha só, está barato demais. Agora, vem cá, Estela, também, olha só, tem conjuntos aqui de jarra e copos também, de R$ 36,90. Tudo isso é novidade, lançamentos para você, tá bom? Agora, eu tenho na minha casa, viu? Eu tenho na minha casa, eu gosto de cozinha, você sabe, né? Eu tenho na minha casa esse conjunto aqui, olha só que lindo, é os copos de sereia, o conjunto sereia. Olha que lindo, para tomar aquele suco, aquela água, R$ 42,90. Olha a jarra, que linda. Você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja, tem essa com flores também e tem muito mais outras cores. Ah, esses copos! Gente, que coisa linda! Você vai encontrar aqui também um conjunto jogo, R$ 49,90. Eu tenho na minha casa também. Olha essas outras cores aqui, olha, para você comprar e aproveitar. Esse aqui é cor da realeza, viu? É, é realeza, minha amiga, para você ter na sua mesa aí aquele almoço, aquele jantar com essa... Não é verdade, minha amiga? Está passando e está rindo, está balançando a cabeça. Somente esse aqui, R$ 39,90 apenas. Seis peças também. Seis peças? Seis peças. Cor da realeza, hein? Quer ser rainha? Olha só, dá uma passadinha aqui. Homem, dá uma passadinha aqui para comprar para a sua mulher, mano, para ter aquele almoço especial. E também aqui o jogo... Taça de champanhe. Bico de jaca, seis peças também, por apenas R$ 39,90. R$ 39,90! Agora é o seguinte, olha a loja, cheia de novidades, promoções. Daqui a pouquinho eu volto para falar de mais novidades agora para você que quer ganhar esse kit lindo. Olha só, é só você mandar a sua mensagem de texto e ligar agora. O telefone está na tela, mas você liga 982-78-7163. 982-78-7163. Manda mensagem agora, vai mandando mensagem, mensagem de texto e também mensagem no WhatsApp aqui da Tropical Multiloja, no centro de Manaus, na rua Saldanha Marinho. Esqueça tudo o que você ouviu por aí, porque aqui é muito melhor. Márcia, daqui a pouco eu volto. Obrigada, Emerson, muito obrigada. São 11 horas e 18 minutos e você que tem do outro lado, fica ligado. Olha só o que eu vou trazer para você. Vamos embora para Parintins. As vésperas do Dia Internacional da Mulher, uma jovem conhecida como Deuziane de Souza, de 22 anos, foi agredida a garrafadas por um homem ainda não identificado. Foi na zona leste lá do município de Parintins. Esta e outras notícias, Tadeu de Souza traz para a gente lá da ilha. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora, alô, parintinenses que moram na capital do estado. Márcia, as vésperas de uma discussão sobre os direitos, sobre a violência contra a mulher, Este rapaz, coloca na tela, está sendo procurado pela polícia. Esta garrafa desferiu uma garrafada no rosto de uma jovem aqui em Parintins. Como todo covarde, ele fugiu. E a polícia está atrás. A polícia está procurando, pedindo a colaboração para identificar este rapaz. A reportagem está na tela do Agora. Deuziane Souza, 22 anos, caminhava pela rua Maués, bairro de Palmares, centro, quando foi surpreendida por este homem que lhe desferiu uma garrafada na cabeça. O agressor fugiu e a vítima foi socorrida. A polícia está pedindo a colaboração da população para identificar quem é o agressor. Lamentável, né, Márcia? Lamentável que a moça vinha do trabalho, caminhando, e é surpreendida com uma violência. Ele cruza com ela e é surpreendida com uma agressão gratuita, covarde, inaceitável, para você ver como está Parintins. Aquela cidade, aqui é bacana, aqui é tranquilo, a gente dorme de porta aberta, janela aberta. Não se dorme mais, se dorme trancado, parecem as casas todas trancadas com uma segurança por causa de situações como essa. Mas na rua, você não está a salvo de agressões como essa. Outro destaque é uma ação maravilhosa da Força Tática da Polícia Militar aqui em Parintins, que resgatou esta criança depois de quatro horas de busca numa área de floresta na tela do Agora. A Força Tática da Polícia Militar resgatou ontem uma criança de nove anos que estava desaparecida numa área de mata, nas proximidades do residencial Vila Cristina, na zona sul de Parintins. A busca pela menina durou quatro horas. O Conselho Tutelar vai investigar os motivos que levaram a garota a fugir. O Conselho Tutelar, Márcia, está investigando isso. Por que a criança fugiu? Há uma informação de que a criança fugiu por causa de uma situação que aconteceu dentro da casa. Mas o Conselho Tutelar está investigando. Antes de devolver para você, Márcia, eu quero cumprimentar, parabenizar você, todas as nossas colegas jornalistas, todas as funcionárias da TV Intento, pela passagem do Dia da Mulher. É importante o trabalho de vocês, mulheres, na construção de um mundo mais humano, de uma sociedade mais justa. Volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Tadeu de Souza. E eu agradeço em nome de todas as mulheres aqui da redação, de todos os nossos produtos, do Seis Horas, do Namira, aqui do Agora, do Jornal em Tempo, do Boletim com a Gabriela Moreno. Todas nós agradecemos muito pelas felicitações, tá bom? Olha, você que está aí do outro lado, não se esqueça que tem 500 reais hoje no sorteio do nosso cupom do jornal. Você que comprou o jornal, preencheu o cupom de direitinho e colocou em uma das urnas espalhadas por todos os terminais da cidade, se prepara porque hoje são 500 reais. E um beijo também para você que está aí do outro lado, ligado e mandando sua foto para o nosso quadro, para o nosso presente de hoje, transformação, porque hoje em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos dar para você uma transformação da Carol Beach Center. Então manda a foto para o nosso WhatsApp que está aí embaixo, é o 993276649. Hoje também tem receita com o Clayson lá do Aroma Café Laude e também tem dois vales, almoço, refeição ou café da manhã, lá no Aroma Café Laude. Então hoje o programa está cheio de prêmios. 11h22, vamos para Camutama. Mesmo hoje sendo o Dia da Mulher, ainda não há muito o que se comemorar. O marido foi preso em flagrante por espancar a esposa no município de Camutama. Quem conta os detalhes para a gente é a Gabriela Moreno. O caso foi no distrito de Belo Monte, no município de Camutama. Marli vinha sofrendo agressões por parte do marido há algum tempo. Os vizinhos, cansados de tanta violência, decidiram denunciar. Vendo essa mulher sofrer há muito tempo. Raílson Nicolas Costa da Silva foi preso por violência doméstica. Infelizmente, não é um caso comum aqui no nosso estado. O do Amazonas é o terceiro estado com maior índice de violência doméstica. A cada dois minutos, uma mulher sofre agressão doméstica. Então é um dos casos que a gente vê constantemente no nosso consultório. A violência doméstica é algo comum, que tem acontecido, acometido muitas mulheres. E infelizmente, elas deixam sequelas psicológicas entre a vida pessoal dessa mulher. Essa agressão, que pode ser tanto física quanto sexual, quanto psicológica, ela pode gerar impactos em que essa pessoa que é agredida pode ter ansiedade, pode afetar esse humor dela, o sono dela também, a alimentação e principalmente a autoestima. Então ela vai, consequentemente, continuar às vezes nesse relacionamento, por não confiar que ela pode ter um outro relacionamento e ser uma pessoa melhor longe de quem a agride. É possível que você de casa possa ajudar essa mulher que sofre, a vizinha, a sua parente, sua amiga, que está sofrendo com violência doméstica. Pode ligar, denunciar a polícia nos números 181 ou 190. Obrigada, Gabriela. O maior presente que você pode ter, o maior presente que se pode ter nesse momento de dia das mulheres, nesse dia, é que as mulheres deixam de ser, deixem de ser violentadas, tanto fisicamente, como emocionalmente, sexualmente. Esse é o maior presente que a gente quer nesse dia tão importante. E para isso acontecer, um dos primeiros passos é a mulher sair de um lar violento, sair de um relacionamento agressivo. É o primeiro passo que a gente tem que dar. 11 horas e 24 minutos. Você vai conhecer agora o drama vivido pelos moradores da rua 19 de janeiro, na comunidade Parque São Pedro, a denúncia de comunidade. Zona Oeste da cidade. Lá, a falta de infraestrutura é que tem tirado o sono deles. Quem mora no bairro está aperreado do juízo por causa desse problema de falta de infraestrutura. Vanderlei Modesto foi lá e traz para a gente a história desses moradores. O Parque São Pedro existe há 25 anos. Na verdade, esse bairro aqui se originou de uma invasão. E aí, hoje é um bairro que tem infraestrutura, mas a infraestrutura nas principais avenidas. Porque aqui, nessa rua onde eu estou, a 19 de janeiro, a rua está nessas condições que vocês podem ver na imagem do Vinícius. A rua está intrafegável. A rua está entregue ao abandono. Olha só. A gente pode ver do lado direito, na esquerda do seu vídeo. Olha aqui, olha. Olha só a situação. Tudo isso aqui que você está vendo foi denunciado pelo José Rojas, que teve coragem de denunciar. José, você mora aqui há quanto tempo nessa rua? Eu moro já há quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Vivendo esse dilema? Com certeza. Eu sei que é repetitivo, mas todas as vezes que as pessoas falam que quando chega a época de política, as pessoas sempre estão aqui. Inclusive, estavam presentes aqui na época da política. E assim que terminou a política, simplesmente as pessoas sumiram. Se usarem o argumento, a argumentação de que, ah não, porque está em época de inverno e não podemos fazer, isso aqui está muito antes do inverno. Então, essa desculpa não é válida. Não é válida, né? Não. A gente pode observar, acompanha comigo, olha aqui, olha. Tem aqui banheira de criança, tem entulho, tem aqui mato, tem lama, lixo. E o pessoal, como é o caso, dessas crianças que estão indo para a aula agora, esse rapaz está levando as crianças para a aula. Posso falar com você, Justante? Como é que é passar por aqui, Felipe, em dia de chuva? É horrível, porque aqui fica tudo cheio da lama. Tudo inundado, tudo alagado. E quando nós vamos levar ela, fica toda suja. Olha só, gente, a gente pode observar ali, olha, que tem os moradores ali, que eles gostam de ver a situação na televisão. Mas não querem denunciar, porque temem represália. E o José Rojas foi o único que teve coragem de denunciar aqui a rua 19 de janeiro. E eu vou conversar com essas duas que estão vindo aqui também, passando aqui por essa rua, que vão passar por uma piscina agora. Olha só a situação dos moradores aqui do Parque São Pedro, que na verdade é uma situação que já deveria ter sido resolvida. Posso falar com você, Justante? Você que mora aqui na frente dessa piscina, como é o teu nome? Quero-Li, meu nome é Quero-Li. Nome difícil, né? Quero-Li de quê? Quero-Li Gloria Lopes. Quero-Li. Como é que é morar aqui na frente dessa piscina aqui, desses carros? Nossa, é uma situação bem complicada, porque às vezes os carros só não faltam passar aqui por cima da calçada, aqui da nossa residência. Então é bem complicada a situação. E também às vezes passo aí, jogo lama pra cá, às vezes a gente vai pra igreja, fica todo sujo. É uma situação bem complicada. Quantas pessoas moram aqui nessa rua? Bom, não tenho... Não tem ideia, não? Não tenho, efetivamente. Tem ideia de quantos que o Emilio mora aqui? Não precisa não, mas eu acredito que mais de 25... Você tem ideia de quantos que o Emilio mora aqui? É, aproximadamente, eu acho que mais de 30 famílias. 30 famílias. Mais de 30 famílias. E não é somente aqui, a principal nossa ali tá intrafegável. Se nós formos lá, você vai perceber que inclusive tem bueiro, que crianças estão sujeitos a cair lá. E também não se pode passar lá, porque tá intrafegável. Se nós formos conversar ali com o vizinho também, que na frente da casa dela é isso aqui, ó. Mas a gente tá uma calamidade. O senhor paga IPTU, não paga? Paga tudo aqui, a gente paga tudo. E a calamidade? A calamidade é isso aqui. As crianças não podem nem brincar na rua de bicicleta. Com o bicicleta para as crianças, não tem nem como brincarem na rua, entendeu? Fizeram a rua de ano, o bairro todinho. Só as principais avenidas? Só as principais, as avenidas. Quando chegou na rua anterior, eles pularam, fizeram a rua do presidente do bairro, que depois dessa, e a nossa ficou assim, ó. Gente, uma imagem vale mais do que é mil palavras, tá aí? Tá aí a denúncia do José Rojas, aqui da rua 19, de janeiro. As crianças estão ali sem poder brincar. Do lado e do outro é lixo, lama, mato e o descaso das autoridades. As demais são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vinícius Modesto sobre o sapato azul para o programa Agora. Uma calamidade, uma precariedade. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e até o presente momento, até o início do programa, até agora, 11, 12 e meia, a nota não chegou. A gente espera que exista um cronograma de obras aí para poder atender essa rua, porque a gente não pode ver essa situação calamitosa. Muito obrigada a você que tem doutorado ligado com o nosso programa da comunidade. Daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio para você que está acompanhando o programa. Vai fazer aquela foto bem bonita, que vai ter uma transformação hoje para a mulherada, para quem está em casa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Lembrando que você pode ligar, agora a gente vai abrir hoje nossas linhas para você que está em casa, para você ligar para cá e desejar um Feliz Dia Internacional da Mulher, para a mulher da sua vida, para uma irmã, para a mãe, para a esposa. Fica à vontade que as linhas estarão abertas para você que está aí do outro lado nesse dia tão importante, nesse dia que a gente precisa reconhecer o valor e valorizar as mulheres. 11h30, olha só o que eu vou trazer para você agora. Infelizmente, a gente vai trazer uma notícia péssima de acidente de trânsito. Uma idosa de 72 anos acabou sendo atropelada. Ela tentava atravessar a rua com a filha, que é deficiente. Vamos ver. Trânsito parado. O motivo? Macarreta atropelou e matou uma mulher, identificada como Maria Alideia da Silva, de 72 anos. A filha dela, portadora de necessidades especiais, ficou ferida no acidente. A câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o exato momento do acidente. Maria tentou atravessar a avenida com a filha entre os carros, quando o sinal abriu. O motorista não enxergou as duas e acelerou. Não vi nada. Só escutei o grito. Só que deu o grito, eu parei. Parou, porque eu olhei e a mulher já estava embaixo. As duas, né? É inevitável. Oradores da região reclamam que acidentes como esse são constantes. O perigo maior é ali. Ali está para acontecer um acidente ali na saída do posto, quem vem do São Lázaro para pegar essa estrada, porque ali não tem nenhum sinal. As carretas que vêm, vêm em uma velocidade muito grande e se você for observar, você vai ver a dificuldade que tem ali para a gente atravessar, para ir para esse lado daqui. A gente tem que adivinhar. Olhar para lá e olhar para cá, porque a carreta vem daqui e não vem em uma velocidade. E quando vem de lá também. E carreta não para. A filha da vítima, que não teve o nome divulgado, foi atendida no local. Ela teve apenas ferimentos leves e foi levada para casa pelos familiares. Márcio Pisa, o motorista. A gente sabe que você não teve culpa. A gente sabe que você estava lá no caminhão, estava no cavalo desse caminhão, dessa carreta. E a gente sabe a altura do caminhão e você não viu nem ela, nem a filha, nem a senhora, nem a filha. Nós mostramos direitinho, ó. É muito alto. Ele não tinha como ver as duas. Ele estava dirigindo o caminhão. Aí a gente viu que, infelizmente, ela atravessou a rua fora da faixa de pedestre, longe do sinal, infelizmente. Ela tinha 72 anos, estava ali querendo atravessar com a filha doente, que está bem, apesar do acidente. Então, Márcio, a gente viu que o Márcio estava ali muito triste, estava muito nervoso, apesar dele falar rindo. Mas a gente sabe que isso é do nervoso, por causa da gravidade da situação. E, Márcio, a gente sabe que você não teve culpa. Infelizmente, tem os procedimentos judiciais, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que você não vai ser responsabilizado por esse acidente. Não é possível. Ele não viu. A senhora atravessou, infelizmente, fora da faixa de pedestre. Foi uma fatalidade. 11 horas e 32 minutos. Deixa eu agradecer a audiência do pessoal do Facebook. Mara Vasconcelos, muito obrigada. Pastor Simonides, que está com a gente do Japão. Obrigada, Simonides. Você sempre está presente, sempre está ligado com a gente. Muito obrigada. Um grande beijo para você. Quem vem agora aqui trazendo mais uma dica é o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcio. Eu continuo aqui no centro de Manaus, na Rua Saldanha Amaril, na loja Tropical Multiloja. Falei para você, viu? Esquece tudo o que você já ouviu por aí. Que o menor preço, facilidade, melhor atendimento de Manaus e o preço, né, amiga? Então, esquece mesmo, né? Enfim, olha só utilidades de cozinha, utilidades para a sua sala, para o seu lar, você encontra aqui. E uma novidade muito bacana. Floril, muitas flores, muita alegria, muita cor na sua vida. Vem uma novidade, não é isso, amiga? Isso mesmo. Nós estamos com o Festival de Flores, no caso. E você encontra nos três endereços. Saldanha Marinho, Tropical Via Norte e Praça Terreira Aranha. Então, pronto. E esse setor aqui é tudo para casa, hein? Tudo para casa, decorações de casa. Tudo você encontra na loja da Saldanha Marinho, aliás, nas três lojas, né? Saldanha Marinho, Via Norte e Praça Terreira Aranha. Maravilha! Muitas flores, olha só. E tem um rapaz aqui, o nosso amigo, fazendo aí um arranjo. Olha aí, mostra aí o Nilson, não é isso? O Nilson está fazendo esse arranjo lindo. Olha esses arranjos, que lindo! Isso mesmo. Melhor lugar aqui, né, amiga? Muito bom, muito bom. Eu gosto muito. Muito bom. Encontra tudo, né? Tudo, tudo sempre. Tudo de alegria, tudo de colorido. Bacana! Qual o seu nome? Iracy. Dona Iracy, parabéns pelo seu dia, viu? E qual o seu nome? Fátima. Fátima, parabéns, tá bom? Obrigada. Pelo seu dia, tá? Sucesso, tudo de bom, viu? Vocês estão no melhor lugar, viu? Fiquem bem tranquilas, viu? Estão no melhor lugar. Resultado da promoção, mana? Cadê? Cadê o resultado da promoção? Vem cá, telespectador, final do telefone. 6707. Parabéns, ganhou esse lindo arranjo, né? E obrigado, viu? De nada. Faço um convite para os nossos telespectadores virem comprar e aproveitar. Confere tudo. Isso mesmo, podem vir em alguma das três lojas, localizada uma no centro, duas no centro e uma no Via Norte. Podem, com o melhor atendimento, todos estão convidados a comparecerem à loja. Isso mesmo, você sabe, você conhece, você confia, Tropical Multiloja, 100% amazonense, viu? Isso. Um grande abraço a todos vocês que são clientes da Tropical Multiloja. Hoje, Dia Internacional da Mulher, eu encerro daqui da Tropical Multiloja nessas flores. Volto contigo nos estúdios, Márcia. Daqui a pouco eu volto. 11 horas e 35 minutos, você que está ligado com a gente. Obrigada, Emerson Santos. Olha o que a gente tem hoje aqui, ó. Ali, fechadinho, ali, fechadinho. Olha, olha ali, ó. Tem vale-compras hoje, olha ali. Tem prêmio, vale-compras. Tem prêmio de cupom no valor de 500 reais. Fica ligado, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Antes disso, vamos lá para o Novo Israel, porque tem telespectador na linha do programa querendo homenagear as mulheres. Alô? Alô, papai. Alô? Oi, tudo bem? Estou vendo que tem uma criança aí do lado. Ele está conchichando, meu filho está conchichando aqui do meu lado, de 3 anos. Ah, que bom. Você quer desejar um feliz dia das mulheres para ela também? Para minha esposa. Como é o nome da sua esposa? Como é o seu nome? Aurélio. Aurélio, como é o nome da sua esposa? Amanda com H. Amanda com H. Amanda, o Aurélio está aqui ligando para cá no programa, porque tem que ter coragem para falar com o programa ao vivo, viu Aurélio? Eu sei que tem que ter para desejar um feliz dia das mulheres para ela. Fica à vontade, pode desejar. Primeiramente, agradecer pela minha família, por ela, pelo meu bebê de 3 anos. Sabendo que Cristo está com a gente, é um dia especial para as mulheres, mas todos os dias é ter a mulher. Está ótimo, Aurélio. Muito obrigada. Um feliz dia das mulheres para as mulheres da sua vida. E muito obrigada por ter ligado, viu? Fala com a nossa produção. 11 horas e 37, eu quero chamar essa mulher para vir conversar comigo agora. A Jeronisa, vem para cá. Ela que todo ano vem conversar com a gente sobre a corrida da mulher, né, Gero? Tudo bom, meu amor? Tudo. Como é que vai? Você do outro lado, me dá. Me dá outro beijo, me dá outro beijo. Aqui na Amazônia são dois beijos. São dois beijos, né? É. Essa é a corrida do ano passado. É. Essa é a porta aí, é da corrida do ano passado, né? Mas esse ano, dia 10 de março, no próximo domingo, é aquela homenagem à mulher amazônica e nós cuidando da nossa saúde, da nossa alegria, confraternizando com os homens também, com os homens da nossa vida, né? Nós vamos fazer novamente a festa. E olha, Márcia, essa corrida busca homenagear a mulher amazônica, mas busca também fazer o bem para o próximo, porque a nossa corrida é filantrópica. Cada inscrito, ele doa um quilo de leite, que vai para 15 instituições, as mais carentes daqui de Manaus. Então, nada melhor do que nós ficarmos, né? Fazer uma festa bonita, ficar em forma e ainda proteger aqueles que estão esquecidos nos hospitais, nos asilos, como as crianças do... Nos abrigos, né? Dos abrigos, raio de sol, abrigo coração de pai, os velhinhos que estão lá no São Vicente de Paulo, né? Certo. E as mulheres mastectomizadas, as mulheres soropositivas. Então, são 15 instituições que estão cadastradas e que nós precisamos, assim, ajudar. Tudo começou com o Instituto da Infância, né? Instituto da Família, lá do Naval, lá do Lírio e do Vale, que ela foi pedir um litro de leite. Então, a gente procurou fazer alguma coisa que pudesse contribuir, não só com um litro, mas com o coração do amazonense, do Amazônia e da que está aqui. Muita gente que vem de outros estados também participar. Me dá o kit aqui. Então, aqui está o kit, o kit está muito bonito. Olha, está aqui a medalha, está linda a medalha, né? Todos os participantes têm direito à medalha. Independente de que lugar que chegue, você completou a prova, vai levar a medalha para casa. O jeep troca pela medalha. Olha, são cinco kits que nós vamos sortear hoje. O local que você vai pegar o seu kit vai ser lá no Shopping Manauara, não é isso, Jeroniza? No Shopping Manauara, na loja Adidas, tá? Lá na Adidas. Nós estamos distribuindo os kits lá para os corredores, para os participantes e também para os que forem sorteados aqui no programa Agora. Então, manda a foto dizendo, quero participar da corrida, eu quero um kit desse aí para o nosso WhatsApp. Isso. Outras informações você obtém pelo celular da Jeroniza, que está aí, o 991-16-996. E quem ainda não se inscreveu, ainda pode se inscrever. Vai lá no Manauara e ainda se inscreve na loja Adidas, tá? Tá ótimo. Olha só que linda essa sacola que depois você pode levar para o mercado, para o supermercado, pode levar para a feira para não jogar lixo, saco plástico no meio ambiente, tá? Isso. Obrigada, Jé, por ter vindo, viu? Tá. Cheirosa, gente, como sempre. Cheirosa e linda. Muito obrigada, Jé. Entrega ali para a produção, porque esse aqui é nosso, né? Esse kit é nosso. Tá ótimo. Muito obrigada. São 11 horas e 40 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, eu estou doida para poder experimentar essa receita super fit de hoje, Clayson. Não derruba o liquidificador, que esse liquidificador eu trouxe de casa. Mentira, é lá da Amora. Quer mandar um beijo para alguém? Alguma mulher da tua vida? Mãe? Irmã? Sim, primeiramente, né? Eu quero parabenizar todas as mulheres, inclusive você. Obrigada. Eu tenho certeza que elas se sentem representadas por você nesse programa. Ah, que bom. Quero também parabenizar as mulheres da minha família, também a minha mãe, que é uma pessoa muito importante para mim, né? E sintam-se honradas por esse dia, que é um dia muito importante, que a mulher precisa ser mais ouvida, mais valorizada, né? Mais honrada pelos homens. Então, aqui o meu beijo, o meu carinho a todas as mulheres. Obrigada, Clayson. Obrigada a todo mundo. O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma panqueca de couve. Ela é totalmente... A panqueca de couve? Eu pensei que a couve era para o suco detox. Não, o suco detox ele vai acompanhar também com couve, mas é importante que você aprenda a fazer. É muito fácil, muito rápido também. Você pode fazer diariamente na sua casa, você pode colocar um recheio também muito saudável, que é o frango desfiado, que é o peito de peru defumado. E ela é muito simples, é ovos e couve e você já consegue fazer essa panqueca. Você bate o ovo com a couve. Eu estou querendo adivinhar já aqui, né? Você bate o ovo com a couve. Com a couve no liquidificador. E é low carb, né? Sim, low carb, com certeza. Muito baixa caloria. Vou comer hoje logo isso aqui. E muito saudável também. E a gente também vai aprender a fazer o suco detox. Fazer um suco detox também para você acompanhar e para você ter uma alimentação saudável, não só a panqueca. Com várias opções de suco também. Você que está do outro lado vai levar dois vales. A refeição, né? Eu vou dizer refeição porque você pode ou almoçar ou tomar café lá no Aroma Café Laude. O Aroma Café Laude abre de manhã para o café e fica até o horário do almoço. Fecha que horas, Cleison? Durante a semana ele fecha às 20 horas e no sábado fecha 13 horas e domingo meio-dia. Então se prepara que daqui a pouquinho a gente volta para fazer essa receita. Vai ligando no 33073950 para poder ganhar dois vales refeição do Aroma Café Laude. Olha só, 11 horas e 42 minutos. O Valdir Adriano vai trazer agora umas informações para a gente sobre mais uma tentativa de assalto dentro de um coletivo. Um passageiro e um motorista ficaram feridos. 11h43, coloca no ar para mim. Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária conseguiram frustrar parte de uma quadrilha especializada em assaltar coletivos. Na noite desta quinta-feira, o grupo chegou a assaltar passageiros e também trabalhadores de uma empresa do transporte público da linha 356, ali na Avenida Torquato Tapajós. Só que durante a fuga eles se depararam com os policiais militares que incessantemente conseguiram prender um suspeito e também a prender dois menores. Entre eles, um de 13 e o outro de 14 anos. Nós vamos conversar agora com o Sargento Emerson Cândido. Como é que vocês conseguiram capturar esses três suspeitos aí? Três dos sete, né? Isso. A princípio eles fizeram o assalto, todos eles armados com arma caseira e teçado e faca, inclusive cortaram um passageiro. Nós mobilizamos quatro viaturas lá do nosso SICOM para dar uma resposta para a sociedade, para os passageiros, né? E fizemos incursões no mato por aproximadamente uns 40, 50 minutos e a gente não conseguiu lograr êxito de primeira. Mas posteriormente, fazendo dois quatro na Avenida Arquiteto José Henrique, a gente se deparou com quatro suspeitos e um conseguiu escapar e a gente fez a apreensão de um maior e dois menores. Pois é. Esse maior foi identificado como o Eriton Calil Gomes Rocha, de 21 anos. Já os dois menores têm, respectivamente, 13 anos e também 14. Só que dentro desse bando também tinha outros menores, segundo testemunhas, né? Isso. Segundo testemunha, eles eram sete, né? A gente conseguiu recuperar a parte de R$ 72, nove celulares, uma bolsa com várias ferramentas. Eu acho que provavelmente é um trabalhador que trabalha com eletricidade, né? E agora a gente está fazendo a apresentação dos mesmos aqui no Sexto DIP. Pois é, e no Sexto DIP foi realizado o flagrante do maior, exatamente por roubo majorado, toda a materialidade do crime foi levada para cá e aqui mesmo, no Sexto DIP, não para de chegar vítimas desse caso. O que desperta atenção é que todos têm reincidência exatamente por esse mesmo crime, que é assalto a coletivos. Sim, segundo informações que a gente tem, já é rotineiro que eles pratiquem isso quase que todo dia, né? Só que, infelizmente, hoje a gente deram azar e a gente fez a apreensão deles. Tá aí a equipe bala na agulha mostrando o trabalho aí da Polícia Militar na Zona Norte de Manaus. Agora os dois, os três suspeitos vão ficar à disposição da Justiça. Os dois menores vão ser levados até a Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais, daqui a pouco pela mesma equipe que os deteve. E o maior, também, além do roubo majorado, vai responder por corrupção de menores, uma vez que estavam na companhia desses dois menores infratores aí, incentivando o Segundo da Justiça ao crime. Eu volto com você ao estúdio. 11 horas e 46 minutos. Você que tem do outro lado, não se esqueça de ligar pra gente pra poder mandar aquele beijo, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e tem muita coisa no programa hoje. Tem entrega de prêmios do Avancar. Daqui a pouco a gente vai conhecer quem foram as ganhadoras da promoção do Instagram do Avancar. Tem receita bem gostosa e fit com o Cleis, que foi fazer o suco lá na nossa Copa. Daqui a pouco volta pra ensinar a gente a fazer o crepe. Tem também, agora, premiado com os dois valer-almoço lá do Aroma Café Laude. Ou seja, você fica à vontade, porque tem muita coisa hoje no nosso programa e tem premiação. Inclusive, tem 500 reais no sorteio do nosso Avancar. 11 horas e 46 minutos. Vamos lá com o Emerson Santos em mais um Minuto Oferta. Chegou a hora da economia. Eu estou aqui na drogaria mais barata do Brasil. Não é de Manaus, não é da região norte, não, viu? É a mais barata do Brasil. Que é a economia? Eu sei que você está precisando de medicamentos, viu? Está precisando? Olha aqui, ultra popular, drogarias ultra popular, tem o menor preço do Brasil. E não é queima de estoque, finalzinho de estoque e tem que fazer promoção, não, né, Eduardo? Bom dia. Não, bom dia, bom dia, Manaus, bom dia a todos. Realmente, não é promoção, é preço baixo. E aqui, gente, é o verdadeiro rasga preço de Manaus. Vem comigo, vou te mostrar. Vem, 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 vem. Compre, 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 compre. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse setor é um setor muito bacana para quem está malhando, para quem quer entrar em forma. E nós temos aqui. Com exclusividade. Nós temos exclusividade, a linha Militare, né? É uma linha de produtos específicas para atleta, pessoas que querem realmente ficar com shape definido, né? Na ultra popular, você tem 20% de desconto. Aqui é o rasga preço, gente. É o melhor preço de Manaus. 20% de desconto, seja cartão ou dinheiro, tá? Toda a linha de suplementos que você precisar, para quem está querendo manter e quem quer melhorar a forma. Isso mesmo. Olha o tamanho da loja. São dois endereços para melhor te atender. Tem na Djalma Batista, que é 24 horas. E nós temos também aqui na Torquato, Tapajóis. Vem para cá, está todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Você sabe, né? O menor preço de drogarias ultra popular aqui, ó. Em Manaus, viu? Para você aproveitar e economizar. Senhoras e senhores, a partir de agora, nós temos dentro da drogaria ultra popular e no programa da comunidade, o verdadeiro, viu? O verdadeiro rasga preço. Para de imitação por aí, viu? Para que eu estou só observando. Porque o verdadeiro é aqui, ó, com o Emerson e ele, Eduardo. O verdadeiro rasga preço. O resto é imitação. Vamos! É verdade, olha, o nosso EPA médio, por fim, a época de carnaval, que carnaval ainda não acabou. Olha isso aqui, gente. Verdadeiro rasga preço. R$0,49. Não vai ter quem imite. Concorrência, pode vir comprar. Está aqui, ó. Pronto, compra para revender. A minha vitamina C de 1 grama sem açúcar. Sem açúcar. De R$24,30 por R$2,98. Concorrência, tem para vocês também. Pode vir. Está aqui, ó. Pode vir pegar a vitamina C. O meu paracetamol de R$8,50. Ah, R$1,50. Gente, é R$1,50. É o paracetamol gota. Gente, pode vir pegar. Está barato demais. Ah, e atenção, muita atenção, hein? Agora, para finalizar, o meu ômega 3 de 1.000 miligramas com 120 cápsulas. Foca aqui. Dá um close aqui. 120 cápsulas a R$14,99. Gente, pelo amor de Deus, só não vai ficar bom quem não quer. Vê as formas de pagamento, amigo. Cartão, cheque, dinheiro, parcelamentos no cartão, né? Temos também a linha de suplementos que vocês viram aí. Vem conhecer. Vem aqui que eu quero te dar um abraço. Vem aqui na Drogaruta Popular. Estamos em dois endereços, na Dijama Batista, uma loja 24 horas. E estamos saindo da Torquato, bem ao lado do Vitória. Vem hoje, tem feira aqui. Vem conferir. Dá um pulinho aqui. Vem comigo. É isso aí. Pensou em medicamentos? Pensou também em suplementos? Pensou em produtos para a sua beleza, que nós temos também aqui? Espaço Dermo, maravilhoso, com preço excelente. Tem tudo o que você precisa em um só lugar. Olha, muito obrigado, viu? Obrigado você, que é o nosso cliente, nosso telespectador, que está vindo aqui, conferindo, está vindo comprar e aproveitar aqui, verdadeiramente, é o menor preço. Faz o seguinte, faz um teste, viu? Dá uma passadinha em uma das drogarias das duas, que fica na Dijama Batista. Dijama Batista, uma loja 24 horas, né? E na Torquato Tapajós, bem ao lado do Vitória. E aqui, gente, é o verdadeiro rasga preço. Não é promoção, não é meia boca, é preço baixo de verdade. Vem conferir. É isso aí, drogarias ultra popular, a mais barata do Brasil, no Minuto Oferta. É contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. Olha só, são 11 horas e 50 minutos, eu quero mandar um alô para todo mundo que está ligado comigo pelo Facebook. Erilene Botelho, bom dia, Erilene. A Kellen Castro está pedindo um beijo para a mãe dela, a mãe dela é a Kelly. Kellen Castro pedindo um beijo para a Kelly. Obrigada, Kellen, um beijo para a tua mãe. Mara Vasconcelos e Amanda, um beijo para vocês, muito obrigada. Diego Costa, obrigada pela audiência também. Vamos para o Novo Aleixo? Tem gente, tem telespectador na linha do programa, pedindo aqui para dar um alô no programa que eu pedi, abri aqui a linha para você poder felicitar as pessoas, as mulheres da sua vida, né? Então, vamos lá para o Novo Aleixo. Alô. Alô, bom dia, Márcia Laviná. Bom dia, é um prazer receber a sua ligação. Obrigado, eu quero parabenizar primeiramente vocês, essa maravilhosa mulher que você é apresentadora. Muito obrigada. Alô. Quero mandar um abraço para minha irmã na Nova Cidade, Almira Dutra, que está na escuta, está em seu programa, está de olho cercado no seu programa aí na Nova Cidade, né? É uma mulher sofrida, batalhadeira também, né? E para todas as mulheres desse querido Brasil, Márcia Laviná, especialmente para você, tá, minha filha? Você seja assim, educada, do jeito que você é, né? E para toda a minha mãe, que já se foi também, ela está lá no céu, escutando. E continue sendo assim, essa mulher linda e maravilhosa, uma apresentadora que você é. Muito obrigada. Como vale a pena, como vale a pena a gente estar aqui todos os dias. Como vale a pena o horário que eu chego aqui na TV, que a gente está chegando agora quatro horas, para poder fazer os seis horas. E cada hora, cada minuto vale a pena. Tudo isso tem recompensa quando vocês ligam para cá, quando você liga para cá e fala todas essas coisas lindas para mim. Muito obrigada, viu? Muito obrigada e um feliz dia das mulheres para as mulheres da sua vida. Tanto as mulheres que estão com você, quanto a sua mãezinha que já foi para o céu, tá bom? Um beijo, fala com a nossa produção. São 11 horas e 52 minutos, tá vendo como vale a pena a gente trabalhar aqui, né? Tá vendo como vale muito a pena? Obrigada, viu? Obrigada pelas palavras lindas e obrigada pelas comemorações todas. Olha, tem telespectador que foi flagrado na rua para poder desejar um feliz dia das mulheres. Gesiel, solta o primeiro aí para mim. Quero desejar um feliz dia internação aí para todas as mulheres aí, para todas as mães, principalmente para minha mãe e para minha esposa. Um feliz dia das mulheres, não só hoje, mas todos os dias, né? Porque elas merecem. Amo todos, amo todas vocês. Sem vocês, a gente não existiria. Eu desejo, assim, um dia muito especial para minha esposa, que está no trabalho dela agora. Para todas as mulheres do Amazonas, do Brasil, elas merecem isso. Obrigada, meninos! Daqui a pouco tem mais, viu? Olha, são 11 horas e 54 minutos, já tem gente mandando foto para participar, para participar da transformação lá na Carol Beauty Center. Manda uma foto para mim aí, deixa eu ver. Quem que está participando, assistindo o programa? E aí, obrigada, viu? Obrigada, você que está aí participando. Já está concorrendo, tá? Já está concorrendo. Assistindo o programa agora, obrigada pela audiência. Olha, tem que ser foto assistindo o programa. É foto de agora, tá? Para poder a gente prestigiar quem está ligado com a gente aqui no programa. Então, mande a foto com o programa no fundo, com a TV lá no fundo, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Olha aí, a mulherada. Feliz dia das mulheres para todas vocês. Vocês já são vitoriosas. Já são mulheres guerreiras, mulheres que todos os dias saem para labuta, para o trabalho, para vencer a vida, trabalham honestamente. Muito obrigada pela audiência e muito obrigada por estarem assistindo o programa. 11 horas e 54 minutos. Gente, vamos lá. A gente vai conversar agora com o secretário de limpeza pública do município, porque a Prefeitura de Manaus está concluindo os trâmites para regularização da taxa de coleta de lixo. E a gente vai conversar agora com o seu Paulo Farias, o secretário, para poder a gente esclarecer para a população como é que vai ser essa cobrança. Antes de mais nada, muito obrigada por ter vindo. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Márcia. E antes de mais nada, então, feliz dia das mulheres para você, para as suas espectadoras, para todas as mulheres da equipe da CEMUSP e, em especial, com muito carinho para a Olívia. Quem é a Olívia? Minha esposa. Ah, Olívia. Feliz dia das mulheres para você, viu, Olívia? Olha só, são 11 horas e 53 minutos, né, isso, né, 55, e vamos conversar sobre a taxa de coleta de lixo que vai ser implementada. É uma legislação que foi instituída pelo Amazonino Mendes, né, então prefeito na época, em 2010, foi discutida na Justiça, né, no Poder Judiciário, e parece que agora já existe uma determinação que essa taxa tem que ser implementada. Como é que vai ser feita essa transição e como é que se vai conversar com os contribuintes que agora tem mais um imposto para pagar? É, Márcia, na verdade, a coisa é até mesmo anterior a 2010. O Brasil tem uma lei de política nacional de saneamento, a lei 11.445, ela é uma lei federal de 2007, que dividiu os serviços de saneamento no Brasil em quatro grupos, né, que são basicamente água potável, esgoto, coleta de lixo e drenagem pluvial, e que devem ter o seu equilíbrio econômico-financeiro através da cobrança de taxas e tarifas. Isso a nível federal para todos os municípios. No caso de Manaus, essa determinação foi internalizada por uma lei municipal, a 001 de 2010, como você mencionou, e que logo em seguida foi judicializada e aí teve todo um trâmite que recentemente foi decidido pela pertinência, pela legalidade e pela obrigatoriedade da sua implementação e é isso que está acontecendo agora. É claro, todos nós somos contribuintes, eu não conheço nenhuma pessoa em nenhum país do mundo que queira pagar mais impostos, mas a taxa tem o seu fato gerador na coleta do lixo e precisa ser implementada por determinações legais. Não há o que se discutir com relação a isso. Como é que ela vai ser implementada? Como é que ela vai ser cobrada? Exato, a Secretaria de Finanças está trabalhando nisso já há alguns meses, criando os mecanismos. Para esse ano, como os carnês do IPTU já foram enviados à população, a expectativa da CEMEF é que a partir do mês de junho os primeiros boletos estarão sendo emitidos para pagamento tanto parcelado quanto em cota única com desconto. Quando o senhor fala que os boletos do IPTU já foram emitidos, os carnês, o senhor está dizendo então que essa taxa de lixo vai ser emitida junto com o boleto do IPTU? Na mesma data, em janeiro, será isso? A partir do próximo ano, é claro que a Secretaria de Finanças vai adotar o critério que for mais econômico de envio ao contribuinte desses boletos. Nós temos que diferenciar, nesse caso, o fato gerador do documento de cobrança. Sim, porque o fato gerador do IPTU é ter propriedade, o fato gerador do lixo é você ter o lixo, produzir seus detritos ali, produzir o lixo. Muito bem, perfeito. Você está... Parabéns. São poucas pessoas que conseguem discernir com clareza essas questões. Então, a Secretaria de Finanças vai enviar, a partir do próximo ano, possivelmente, os dois documentos juntos para facilitar a entrega e os gastos com correio. Faz uma entrega só e não precisa ficar repagando essa entrega. Como é que foi calculado o valor dessa cobrança? Bom, a Secretaria tem um acompanhamento de muitos anos já das coletas de resíduos na cidade de Manaus. Isso é muito preciso, isso é diário e muito tranquilo. Então, a quantidade coletada, que hoje em Manaus está em torno de 740, 750 gramas por habitante dia, e como pelos dados do IBGE, Manaus tem, em média, 3,9 habitantes por domicílio, chegamos aí a um valor de mais ou menos 3,5 kg por domicílio. Isso é muito fácil de aferir. Qualquer pessoa que coloca o lixo da sua casa na rua tem noção dessa quantidade, muito claramente. O que traduzido em volume, isso é peso, é massa, traduzido em volume, temos aí algo como 14 a 15 litros por dia. Para esse ano, a Secretaria de Finanças vai enquadrar todos os geradores na faixa mínima, e a partir do próximo ano, então, como a taxa é autodeclaratória, as pessoas poderão, então, fazer o seu enquadramento conforme a geração que entenderem a mais adequada. Vai ter alguma modificação no serviço? Agora que vai ter um valor destinado para justamente custear, porque a taxa é vinculada à prestação do serviço. Eu falei imposto aqui para ficar um pouco mais fácil de todo mundo entender, mas o imposto não é vinculado a nada. Você recorre, você paga o imposto e paga o IPTU, vai lá para o governo, vai dividir entre os entes da federação, e aí depois é que eles vão aplicar nos serviços públicos. A taxa, como é que você vai contraprestar esse serviço? A gente está pagando para poder ter o serviço melhorado, a gente recebeu denúncia essa semana de que algumas pessoas reclamando que não está coletando o lixo direito e tal. Como é que vai ser essa contraprestação? Bom, nós temos que perceber o seguinte, toda a malha urbana de Manaus, ela é atendida pelo serviço de coleta. Tanto é que nós não temos aqui em Manaus ruas onde o lixo domiciliar está acumulado. Temos outro tipo de situação. O que acontece? Todas as ruas em que o caminhão transita, elas são atendidas pela coleta. Temos alguns casos de becos e vielas onde o caminhão não tem como entrar, e aí nesses casos ou o atendimento é feito pela entrada dos garis, que buscam o material, ou quando o beco é muito longo e não permite a entrada, pela colocação que os próprios moradores fazem ao saírem do beco. Mas que todos têm o atendimento, isso é inegável. Qualquer pessoa sabe que tem o atendimento. E nós temos algumas situações, como a Colônia Santo Antônio, em que as ruas são muito curtas, o caminhão passa na esquina e o garim busca no meio da rua. Secretário, muito obrigada por ter vindo. São 12 horas e 2 minutos. Obrigada por ter vindo esclarecer esses pontos para a gente. Obrigado. A Secretaria, eu gostaria só de deixar rapidamente aqui a informação. Você perguntou por melhorias e eu gostaria de informar, a SEMCOM estará divulgando já, que os primeiros postos de devolução de lâmpadas fluorescentes, tanto tubulares quanto compactas, já estão à disposição da população de Manaus. Essa era uma demanda antiga para que essas lâmpadas não causassem danos ao meio ambiente e esses postos já estão disponíveis. Em breve, o prefeito Arthur já me autorizou. Muito em breve, nós já estamos organizando, a população vai contar com o serviço de coleta agendada de grandes objetos. É uma outra demanda já antiga. Quem deseja descartar um colchão, um armário, um refrigerador e não tem como, liga para a Secretaria, será feito um agendamento e o caminhão irá na casa das pessoas buscar esse material. Muito obrigada, secretário. Obrigado. 12 horas e 3 minutos, quem vem agora trazendo uma dica é o Emerson com o Minuto Oferta. Prepare o seu coração! Isso mesmo, estou no centro de Manaus, na Rua Rocha dos Santos, na Galeria Rocha dos Santos, porque hoje tem sim, Minuto Oferta aqui do Shopping da Maquiagem. Olha a loja! Muita coisa bacana para você nessa data especial. Ale, tudo bem? Bom, Emerson, e aí como é que vocês são? Mulheres, parabéns, viu? Parabéns, massa, parabéns a todas as meninas lá do programa agora. Pronto, estamos na loja. Estamos na loja da Rocha dos Santos, aqui no centro. Galeria Rocha, Shopping da Maquiagem. Então pronto, vamos de oferta. E esse kit aqui, mano? Esse kit aqui é para quem vir, comprar amanhã, vai ganhar o cuponzinho, e já vai concorrer esse belo kit que já vai ser sorteado amanhã mesmo, ou no final da loja, no fechamento. Então pronto! Aí vamos mostrar aqui os produtos, que é preço imbatível. Preço baixo, para quem quer fazer as unhas aqui, a gente tem esmalte a R$ 1,00, esmalte Impala e Beauty Color, R$ 1,00. Acetona a R$ 1,00 também, e tem um pacotinho aqui com 100 lixas, R$ 5,25, para você que quer fazer a unha, deixar a unha maravilhosa. Tem também tintura daqui, e a Macolor, custando apenas R$ 5,50. Shampoo bomba, shampoo e condicionador R$ 16,00. Barato demais! Muito barato, e também tem aquela paleta maravilhosa de sombras, que é imbatível, preço do shopping da maquiagem R$ 14,99. Maravilha! Agora essa loja é muito bacana, vamos passear na floresta, enquanto se o lobo não vem. É o seguinte, essa loja, gente, tem o melhor atendimento de Manaus, e aqui você encontra de tudo, isso mesmo, em maquiagens, para você também, dona de salão de beleza, para você comprar no atacado, não é isso, Alê? Tem um preço especial? Não precisa, nem precisa comprar no atacado, estou levando um, já leva com aquele precinho de atacado. É isso aí, assinatura do shopping da maquiagem, essa loja que está bombando na cidade, é a número um em preços baixos, em produtos de qualidade, as grandes marcas aqui. Vocês encontram aqui na loja. É isso aí, prepara 3, 2, 1, Boomerang! Márcia, volto contigo nos estúdios, diretamente aqui do shopping da maquiagem, no centro. Ah, e tem shopping da maquiagem no centro, e na Zona Leste. Isso aí, volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson, 12 horas e 5 minutos, vamos rapidamente falar com uma telespectadora que está na linha do programa e quer parabenizar a mãe, lá do Nossa Senhora de Fátima, alô. Alô. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Tudo bem, meu nome é Beatriz. Beatriz, mande seu beijo para sua mãe, fica à vontade. É, eu quero parabenizar minha mãe, que ela é uma mulher muito batalhadora, ela nunca desistiu de mim, nem do meu irmão. Quero parabenizar também todas as mulheres do Brasil, que são todas guerreiras, que vai para a gente fazer a mudança. Obrigada, Beatriz, muito obrigada. Um feliz Dia das Mulheres para você, para sua irmã, para sua mãe, para todas as mulheres da sua vida, tá? 12 horas e 6 minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, ainda tem muita coisa boa, daqui a pouco eu vou fazer a receita ali com o Clayson. Tem prêmios, tem a transformação da Carol Bicent, tem os prêmios do Avancar, tem dois vales refeição ali do Aroma Café Loud, então fica ligado, 12 e 6, vamos para o intervalo com as fotos do WhatsApp, daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri